Pessoal, eu vim aqui numa unção profética hoje, passei a semana inteira de jejum e oração, e vim numa unção profética para dizer para você, qual é o plano de Deus para a sua vida, amém? Quem quer saber o plano de Deus para a sua vida? Eu tenho uma revelação de Deus para você hoje. Abre aí em Romanos 8, 28. Abre aí, ó. Marquinhos, faz aquele pad, não toca nenhuma música, então os meninos fingem que estão me ouvindo e continuam cantando a música. Os meninos ficam assim, aí ele é o pastor pregando, para sempre, amém, é isso aí pastor, né? Ninguém me ouvia, todo mundo cantando a música dentro de si. Romanos 8, 28, olha aí o plano de Deus para a sua vida, tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo aqui? Tem que, o que é isso, hein? Gente chique é outra coisa. O plano de Deus para a minha vida, pastor, fala, revela. Então, olha aí, recebe essa revelação. O tema da mensagem de hoje é, põe o tema da mensagem lá, só para o pessoal ver. Põe lá o tema da mensagem. Isso, aí ó, tema da mensagem. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Quem recebe essa palavra profética aqui essa noite? Eis que te digo, servo meu. Eu tenho um plano maravilhoso para a tua vida. Alguém pode dizer um glória a Deus aí? Servo a minha, ouve a minha palavra nesta noite. Aleluia, cadê as irmãs do Retetê aí do Coque? Dá uma balançadinha aí, só naquela balançadinha. Eis que te digo, nesta noite. Eis que tem um plano maravilhoso para a tua vida. Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Eis que te digo, que todas as coisas cooperam para o teu bem. Para o bem daqueles que me amam, daqueles que foram chamados segundo o meu propósito. Eita maravilha, é isso aí? Porque aqueles que de antemão eu conheci, também os predestinei para serem conformes a imagem do meu filho. Afim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E quando eu chamo, quando eu predestino, eu também chamo. E quando eu chamo, eu justifico. E quando eu justifico, eu também glorifico. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Olha aí ó, a profecia para a sua vida nesta noite, amém? Eu vim aqui para te dizer que Deus tem um plano para a sua vida. E qual é o plano que Deus tem para a sua vida? O plano que Deus tem para a sua vida, é transformar você em alguém mais parecido com Jesus. Aí o amém ficou pequenininho, né? Vou repetir, se eu estivesse falando assim. O plano de Deus é que seu casamento seja perfeito. O plano de Deus é que você seja rico. Vou repetir. Deus tem um plano para a sua vida. Um plano maravilhoso. Aleluia. E que plano é esse? Deus quer fazer você alguém mais parecido com Jesus. É isso aí. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Na Bíblia não diz que Deus te prometeu um emprego melhor. Na Bíblia também não diz que Deus prometeu que você vai ser conhecido. Que você vai ter sucesso. Mas a Bíblia promete que Deus tem um propósito redentivo para a sua vida. E que propósito é esse, Zulato? É transformar você em alguém mais parecido com Jesus. Aí você pode falar assim. Ah, Zulato. Então você está querendo dizer que Deus não tem um propósito específico para a minha vida? Tem alguém comigo aqui? Zulato, você está querendo dizer que Deus não tem um propósito específico para mim? Eu não sei se você entendeu, mas isso é um propósito específico para a sua vida. Amém? Mas ainda assim você poderia perguntar. Você está querendo dizer que Deus então não tem um plano específico para a minha vida? Eu te responderia sim. Deus tem um propósito específico para a sua vida. Amém? Palavras, planos e sonhos que Deus elaborou pensando em você. Alguém pode dar a glória a Deus por isso? Porque, preste atenção. Quando você olha para toda a narrativa bíblica. De Gênesis a Apocalipse. Esse é o plano de Deus para todo ser humano. De que todo ser humano possa refletir o seu brilho. Todo ser humano possa refletir a sua glória. Vocês estão comigo aqui? Só que cada ser humano reflete esse brilho e essa glória de uma forma específica. Exemplo. A forma como Deus decidiu refletir a glória dele através de José. Não foi a mesma forma como Deus decidiu refletir a sua glória através de Noé. Através de Abraão. Cada um deles participava do mesmo projeto que era refletir a glória de Deus. Mas cada um refletia a glória de Deus especificamente de acordo com o plano e o propósito que Deus tinha para a vida individual. De cada um deles. Amém? Deus não chamou José para construir uma arca. E não chamou Abraão para ser governador do Egito. Não chamou José para ser pai de um filho na sua velhice. Deus chamou Abraão para ser pai de um filho na sua velhice. E chamou José para ser governador do Egito. E Noé para construir uma arca. Ou seja, cada um deles entendia que estava inserido dentro de um contexto maior. Mas que para viver esse contexto precisava cumprir especificamente o plano de Deus para a sua vida. Amém? A questão, vocês estão comigo aqui gente? É que a Bíblia não responde diretamente a essas questões. A Bíblia fala desse propósito mais amplo. Que é de Deus nos transformar em filhos mais parecidos com Ele. Mas a Bíblia não responde diretamente como Deus irá cumprir esse plano. Ou de que forma específica essa vontade irá se cumprir na minha vida. Ou seja, se eu vou ser um José. Se eu vou ser um Abraão. Ou se eu vou ser um Noé. Vocês estão comigo aqui? Deus tem um plano para a sua vida. Mas. Vocês estão comigo aqui? Um plano que consiste de respostas exatas e específicas. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Por que gente? Porque o nome desse plano ou o nome dessa vontade. Que a Bíblia Sagrada não detalha. É vontade soberana de Deus. Gente, presta atenção no que eu estou falando aqui. Vocês estão comigo? Diga comigo. Vontade. Soberana. De Deus. Diga para quem está perto de você. Vontade. Soberana. De Deus. Fica comigo aqui. Fica comigo. Vocês estão comigo aqui? Avança comigo aqui. Vem na construção do pensamento. Essa vontade específica, detalhada. De como Deus irá cumprir a vontade dele na sua vida. Não é descrito na escritura. Porque isso faz parte da vontade soberana de Deus. Faz parte dos decretos de Deus. O que é isso? O que é vontade soberana? Vocês estão comigo aqui gente? O que é vontade soberana Azulato? Vontade soberana é saber que nada irá acontecer na história da humanidade, sem que isso seja a vontade de Deus. Ou seja, Deus conduz a história de acordo com o seu querer e a sua vontade. De maneira que nada o surpreende. Nem as coisas grandes que acontecem e nem as pequenas. Vontade soberana é saber que tudo está debaixo das mãos de Deus. Preste atenção nisso. Tudo está debaixo do seu governo. Do passarinho até o diabo. Deus tem o controle de todas as coisas. Essa vontade soberana diz que nada foge ao conselho da vontade de Deus. O problema, preste atenção, é que nem sempre nós conseguimos entender essa vontade. Então preste atenção. Não é que Deus não queira nos mostrar. Às vezes Ele de fato não vai nos mostrar. Exemplo, o Deuteronômio 28 diz que as coisas reveladas pertencem a nós, os filhos dos homens. Mas as coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor. Então existem coisas que Deus revelou e essas diz respeito a mim e a você. Mas existem outras que Ele não revelou. E eu penso o seguinte. Eu penso que Deus não revela essa vontade soberana, os detalhes do seu projeto e plano. Em primeiro lugar, porque Deus nos chamou para viver pela fé. Mas em segundo lugar, gente, porque a gente não conseguiria entender esses planos de Deus. Não entraria na nossa cabeça. Nós não conseguiríamos pensar com a mesma exatidão que a mente de Deus pensa. E o fato de a nossa cabeça não compreender os pensamentos de Deus, faz com que Deus muitas vezes não detalhe a realidade do seu plano e projeto para nós. E você quer ver a prova de que nós não entendemos muitas vezes quando Deus está agindo, quando Deus está executando os seus decretos, a sua vontade soberana. Quer ver a prova de que a gente não entende isso? Olhe para a vida de Jó. Jó não entendia o que estava acontecendo. Porque na cabeça de Jó, alguém que obedecia a Deus fielmente, jamais poderia passar por aquilo que ele estava passando. Porque eu não sei se vocês entendem isso, mas quando Satanás propõe o desafio da fidelidade do ser humano, Deus falou assim, olha, é capaz de o homem me amar sem que ele seja favorecido nessa relação de amor. Porque o diabo falou assim para Deus, olha, ninguém pode te amar se o Senhor não abençoar ele. Toda relação que os homens têm com o Senhor de amor é interesseira. Os homens são tudo um bando interesseiro. Se o Senhor parar de abençoar eles, você vai ver o que eles fazem. Eles viram as costas para o Senhor. Então, a prova disso, você quer ver? Tira a proteção de Jó para você ver se ele não vira as costas. E aí Deus decidiu usar a fidelidade de Jó para mostrar para o diabo que ele estava errado. E deu certo. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Porque a fidelidade de Jó esfregou na cara de Satanás que eu e você podemos amar a Deus, independente das bênçãos que ele nos dá. Deus falou assim, beleza então, vou provar para você que você está errado. Que Jó não me ama pelas coisas que eu dou para ele, mas porque ele me ama. E Deus começou a tirar as coisas e permitiu que Satanás tocasse em Jó. Irmãos, prestem atenção. Mesmo quando Jó não tinha nada, em nada Jó mudou o seu amor por Deus. Ele permaneceu amando a Deus, sim ou não? Permaneceu sendo fiel. Mas Jó entendia isso, sim ou não? Por que não? Porque Jó não lia o livro de Jó. Porque eu e você conhecemos, prestem atenção. Nós conhecemos a história de Jó. Porque a gente abre a Bíblia. E vê o que aconteceu. E por ver o que aconteceu, nós entendemos o contexto em que Jó está inserido. Então a gente entende, Jó, o que está acontecendo com você, não tem a ver com a sua desobediência ou obediência. Mas tem a ver com uma prova de amor. Deus escolheu você para provar para o mundo inteiro que é capaz de se relacionar com Ele, sem que isso seja por interesse. Só que Jó não sabia isso. E porque Jó não entendia os planos de Deus, é que ele começou a questionar Deus. Deus, eu não entendo. Me explica. E Deus explicou para ele, sim ou não? Sim ou não, gente? Não. Porque no final do livro de Jó, Deus apresenta-se para Jó, não trazendo respostas, mas fazendo perguntas. Mostrando para Jó que nem sempre a nossa relação com Ele é uma relação matemática. onde 2 mais 2 é igual a 4. Porque se a gente se lança em uma relação com Deus, de graça e favor, amém, gente? Não tem a ver com obediência, tem a ver com graça e favor. Então não dá para ser 2 mais 2 é igual a 4. Ou você confia no amor de Deus e deixa Ele te guiar, ou você tenta submeter Ele a sua lógica e pedir para Ele fazer o que você quer, e não o que Ele quer fazer na sua vida. Amém, gente? Você quer ver um outro exemplo disso? Vocês estão comigo aqui? Um outro exemplo disso. Olhe para Romanos capítulo 11. Paulo é questionado, Paulo é questionado, do porquê, se Jesus é o Messias prometido a casa de Israel, porquê os judeus não creem nele? E aí Paulo consegue olhar para trás, e construir um entendimento, porquê? Porque ele já viu o desenvolver da história, e depois que ele viu o desenvolver da história, ele consegue olhar para trás e dizer, o objetivo dos judeus não querem agora, a razão dos judeus não querem agora, é muito simples, Deus está endurecendo Israel, para que o Evangelho chegue aos gentios, Deus está causando ciúme em Israel, mas vai chegar uma hora, em que essa dureza vai ser removida, para que os judeus também se convertam a Cristo, e Paulo diz, e todo Israel será salvo, e quando chegar a plenitude dos judeus, então Jesus volta para estabelecer o seu reino, vocês estão comigo aqui? Mas porquê que Paulo consegue dar essa resposta, vocês estão comigo? Porque é possível discernir o que Deus fez, depois que as coisas já se assentaram, exemplo, você acha que José conseguia olhar, para aquilo que ele estava vivendo, e pensar que tudo aquilo que ele estava vivendo, estava levando ele para o trono, sim ou não? Mas quando tudo passou, José olhou para trás, diante dos seus irmãos e disse para eles, todo o sofrimento que eu estava experimentando, e que parecia não estar cooperando, na verdade estava me forjando para esse lugar, quando vocês me venderam, vocês achavam que estavam fazendo mal a mim, mas Deus estava usando isso para me trazer aqui para esse lugar do trono, só é possível discernir essa vontade soberana, depois irmãos, que as coisas se assentam, depois que elas, elas dão uma estabilizada, exemplo, talvez você esteja hoje, vivendo uma parte da sua jornada com Deus, e que Deus está formando a imagem de Cristo em você, e que você não consegue entender essa parte do plano, preste atenção, e porque você não consegue entender essa parte do plano, talvez você pense que você está fora da vontade de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, se Deus não quisesse que você estivesse onde você está hoje, você não estaria aqui meu filho, você está onde deveria estar, na hora que deveria estar, por quê? porque a vontade soberana de Deus é inquebrável, não dá para frustrar os planos dEle, está entendendo isso? você está aonde deveria estar, é a vontade de Deus que você esteja aqui, é a vontade de Deus que as coisas que estão acontecendo, aconteçam, mesmo que você não consiga entender, preste atenção, a poeira vai assentar, e quando você olhar para trás, você vai entender, poxa, todas as coisas estavam cooperando para o meu bem, porque eu amo a Deus, para que o propósito dEle fosse cumprido na minha vida, alguém pode rolar a Deus por isso? aí você pode falar assim, ah Zulato, mas você não me ajudou, porque eu preciso tomar decisões na minha vida, e eu não sei como decidir, beleza, Deus tem um plano, mas eu não sei como decidir, eu não sei o que fazer, na verdade Zulato, eu poderia dizer que eu não sei nem o que eu quero, porque eu acordo querendo uma coisa, almoço querendo outra, e quando eu vou dormir, eu já não quero mais nem o que eu desejei, no café da manhã, nem no almoço, eu já quero outra coisa, alguém se identifica com isso aqui? aí eu poderia dizer que você acha, que a solução para essa instabilidade na sua vida, seria conhecer a vontade soberana de Deus, amém? você pensa assim, poxa, como é que eu poderia resolver esse problema de instabilidade na minha vida, de não saber o que eu quero, ou de não saber qual decisão tomar, é se eu conhecesse a vontade soberana, mas eu acabei de dizer para você, que nem sempre a vontade soberana será revelada, eu quero que você aprenda uma coisa muito importante, gente, pega isso aqui para a sua vida, pega isso aqui, cara, isso aqui vai te libertar, alguém está comigo aqui? escuta isso, aprenda uma coisa, quando Deus não te fala claramente o que Ele quer que você faça, ou seja, quando Deus não abre a janela e te revela a vontade soberana, ou seja, quando Deus não te fala claramente o que você, o que Ele quer que você faça, vocês estão comigo aqui? escute isso, você está livre para fazer aquilo que você quiser, vou repetir essa frase, tem gente que escandalizou aqui, vou repetir, vou repetir, pega essa querido, pega, pega essa, pega essa, quando Deus não te fala claramente o que Ele quer que você faça, você está livre para fazer aquilo que você quiser, Sulato, você está querendo dizer para mim, que se Deus não fala o que eu tenho que fazer, eu posso ir lá e roubar um banco? não, porque isso Ele já disse que você não pode fazer, Ele já disse, não roubarás, Ele já falou, não rouba, não mata, não prostitui, mas o ponto é o seguinte, se Deus não te dá um passo específico, a respeito do seu casamento, e vou abrir um parênteses aqui, preste atenção, escuta isso aqui gente, eu espero que Deus liberte você essa noite, escute isso aqui, Deus não tem uma pessoa específica para a sua vida, vou repetir, vou repetir, tem alguém comigo aqui? alguém? alguém? desculpa se eu frustrei o seu sonho encantado de encontrar uma gêmea, amém? preste atenção, vou repetir, Deus não tem uma pessoa específica para a sua vida, isso não existe, não está na Bíblia, as pessoas interpretam textos errados, criam doutrinas falsas, e aí ficam com uma expectativa, que nunca vai suprir, porque meu irmão, preste atenção, não é Deus quem escolhe a sua esposa, é você quem escolhe a sua esposa, não é Deus quem escolhe o seu marido, é você quem escolhe o seu marido, e ao invés de você preocupar, de encontrar a pessoa certa, você deveria estar lutando para ser a pessoa certa, quando você, preste atenção, quando você abre, primeiro aos Coríntios 7, e você vê Paulo falando sobre o casamento, Paulo fala assim ó, preste atenção nisso, Paulo fala assim, as viúvas, que são novas, ao invés de elas ficarem se dedicando ao ministério, depois elas não vão conseguir honrar com esse compromisso, Paulo fala assim, é melhor que elas se casem, e olha o que Paulo fala, Paulo fala assim, e que elas se casem com quem elas quiserem, casa com quem? Com quem você quiser, casa meu filho, com quem você quiser, você faz uma escolha, pastor, mas eu quero saber, se Deus quer que eu faça direito, ou se Deus quer que você faça teologia, na nossa cabeça a gente pensa assim, existe uma opção que é viável, e uma que não é viável, uma que é pecaminosa, e outra que não é pecaminosa, porque a gente pensa assim, se Deus não falar especificamente, quem é que eu vou cursar direito, então, eu posso escolher direito, eu posso estar, atrapalhando a vontade de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, entre cursar direito, entre cursar teologia, não tem nenhuma que é pecaminosa, a pergunta é, qual que você quer? Porque se Deus não te deu, uma direção específica, você é livre para escolher, qual você quer querido? Você é livre, livre para fazer, ahhh, livre para fazer uma escolha, Deus não me falou especificamente, se Deus te falar especificamente, o que você faz? Você faz o que Ele falou, amém? Mas se Ele não falou, o que você faz? Você escolhe, vocês estão comigo aqui gente? Enquanto Deus não te fala claramente, o que Ele quer que você faça, você tem que fazer, o que você acha que tem que fazer, quando Deus não diz, o que Ele quer que você faça, faça o que você acha, que tem que ser feito, aí você pode falar assim, Zulato, de onde você tirou essa heresia? Vou dizer para você, de onde eu tirei essa heresia? Eu tirei essa heresia da vida do apóstolo Paulo, porque era assim que Paulo tomava as decisões dele, se você abrir comigo aí, abre Atos 16, a partir do verso 6, deixa eu mostrar isso para você aqui na Bíblia, recebe aí igreja, Atos 16, verso 6, olha isso gente, cara isso aqui é muito top, deixa eu dizer uma coisa, sabe qual que é o problema? A gente, presta atenção, a gente, vive querendo entender o que Deus pensa, e não o que Deus fala, a gente quer mergulhar nos pensamentos de Deus, ao invés de entender o que Ele já falou, presta atenção, deixa eu dizer uma coisa para você, ao invés de você ficar tentando decifrar o que Deus está pensando, por que você não se aplica a entender o que Ele já disse? Eu acho que seria mais fácil para nós entender o que Deus já falou, do que tentar entender o que Ele pensa, tipo assim, irmão, se já é difícil entender o pensamento de uma mulher, desculpa, foi sem querer, mas se já é difícil, se já é difícil tentar entender o pensamento de uma outra pessoa, irmão, nós queremos entender o pensamento de Deus, Paulo falou em Romanos 11, quem conheceu a mente do Senhor, Atos 16, verso 6, olha o que Paulo diz, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galáxia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu, então eles contornaram a Mísia e desceram a Trode, durante a noite, Paulo teve uma visão no qual um homem da Macedônia estava de pé e suplicava, passa a Macedônia e ajuda-nos, e depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho, então presta atenção, quando Deus disse para Paulo, através de um sonho, Paulo vai para a Macedônia, o que Paulo fez? Foi para a Macedônia, mas enquanto Deus não tinha dito, o que Paulo fez? Ficou parado? Senhor, revela-me a tua vontade, Senhor, revela-me a tua vontade, Senhor, eu não posso sair daqui, Senhor, sem que o Senhor me revele a tua vontade, foi isso que o Paulo fez irmão, sim ou não? Não, enquanto Deus não disse claramente para o Paulo o que ele tinha que fazer, o que ele fez? Ele fez o que ele achava que era o melhor, ele tentou entrar num lugar, não deu certo, o que ele fez? Vamos para o outro, ele tentou entrar, não deu certo, o que ele fez? parou, falou assim, gente, para, vamos dormir aqui, amanhã nós temos que tentar entrar num outro lugar, e aí naquela noite que Paulo dormiu, esperando o outro dia para tentar entrar num outro lugar, naquela noite o Senhor falou para ele, Paulo, não era nem lá e nem cá, é aqui, ele falou assim, beleza Senhor, mas enquanto o Senhor não me fala claramente o que o Senhor quer, eu não posso ficar parado, eu preciso me mover, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir, gente, preste atenção, o Paulo não ficava estagnado, esperando que Deus falasse para que ele fizesse, ele fazia, e enquanto fazia, recebia discernimento das coisas que ele não entendia, para fazer especificamente o que Deus queria que ele fizesse, vocês estão comigo aqui? Mas não é só esse texto não, abre aí num outro texto, Romanos capítulo 15, Romanos 15, eita glória, aleluia, alguém pode dar glória a Deus aí? Romanos 15 verso 23, olha o que Paulo está falando aqui, Romanos 15 verso 23, ele está escrevendo essa carta, da cidade de Corinto, para os cristãos em Roma, ele não conhecia essa igreja, essa igreja não foi fundada por Paulo, mas ele tinha interesse de conhecê-los, e olha o que Paulo diz, não havendo nessas regiões, mas agora não havendo nessas regiões, nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há dois anos anseio vê-los, planejo fazê-lo quando eu for a, quem planejava? Quem planejava irmãos? Quem planejava? Vocês viram a palavra oração aqui? Alguém viu a palavra oração aqui? Eu orei e o Senhor me disse que eu devo ir a Espanha, foi isso que Paulo falou aqui irmão, sim ou não? O que ele fazia? Planos, espero visitá-los de passagem, e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem, em minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco da companhia de vocês, agora porém estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Caia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão, entre os santos de Jerusalém, tiveram prazer nisso e de fato são devedores aos santos de Jerusalém, pois se nós gentios participamos das bênçãos espirituais dos judeus, também devemos servir os judeus com os nossos bens materiais, assim, depois que eu completar essa tarefa, e de ter a certeza que eles receberam esse fruto, irei a Espanha, e visitarei vocês de passagem, e sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo, irmão, presta atenção, não tem a palavra oração, não tem a palavra consagração, não tem nada disso, é claro que Paulo vive uma vida que ele sabe, que toda ela está rendida à vontade de Deus, e que se não for à vontade de Deus, o próprio Deus vai interrompê-lo, porque presta atenção irmão, se Deus não quiser que você faça alguma coisa, pode ficar tranquilo que Ele vai parar você, amém? Ele vai te parar, naquilo que é específico, naquilo que é particular, porque naquilo que está revelado, você não precisa pedir para Deus te parar, Ele já falou que não é para você fazer, amém? Mas olha isso, Paulo faz planos, eu quero ir ver vocês, mas nesse momento não dá para ir ver vocês, faz dois anos que eu estou tentando ir ver vocês, mas não consigo, mas eu vou fazer o seguinte, eu estou com uma oferta aqui, que eu preciso levar lá para Jerusalém, vou levar para lá, e na volta, eu vou passar por aí, vou ver vocês, vou pegar uma oferta, e vou partir para a Espanha, irmãos, Paulo fazia planos, ele fazia projetos, porque quando Deus não era específico, a respeito de uma decisão, Paulo sabia que era livre, para decidir o que ele entendesse, que fosse o melhor, um último texto aqui, para nós, seguimos em frente, alguém está sendo abençoado aqui? 1 Coríntios capítulo 16, 1 Coríntios capítulo 16, verso 5, olha isso gente, cara, isso aqui é demais, 1 Coríntios capítulo 16, verso 5, olha o que Paulo diz, depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que eu vou passar por lá, talvez eu permaneça com vocês, durante algum tempo, até mesmo passe o inverno com vocês, olha só, deixa eu abrir um parênteses aqui, só para vocês entenderem, isso aqui, gente, isso aqui era uma prática, tão comum, tão comum, na vida de Paulo, ou seja, se Deus não me diz, especificamente o que eu quero, eu tenho liberdade para decidir, o que eu achar melhor, o que eu quiser, que os Coríntios, vocês estão comigo aqui? Os Coríntios, em nome de um grupo religioso, que dizia, que tinha revelação para tudo, que Deus, toda hora falava especificamente, o que eles tinham que fazer, eles começaram a chamar Paulo de carnal, falaram assim, esse Paulo é carnal demais, ele faz planos, às vezes os planos dele não dão errado, ele muda a rota, ele muda os projetos, Paulo é carnal demais, nós aqui, nós buscamos direção de Deus, para tudo, Paulo começou a ser censurado, pela forma como ele dirigiu o ministério dele, e nessa segunda carta, que ele vai escrever para os Coríntios, que a gente vai ler daqui a pouco, ele defende, ele fala assim, vocês acham que eu sou leviano nos meus planos? A questão é que eu já sei, o que eu tenho favor, em direção de Deus, porque isso está nas promessas de Deus, quando Deus diz sim nas suas promessas, eu já sei que tenho sim, e quando Ele diz não, eu já sei que tenho não, vocês estão entendendo isso? Ou seja, Paulo decidia pelo sim, porque ele estava cheio das promessas, e sabia que aquilo não contrariava, aquilo que Deus já tinha falado na sua palavra, por isso ele sabia que eu tinha liberdade para decidir, conforme aquilo que ele já carregava, não precisava de uma direção específica, olha o que ele fala aqui, depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que eu vou passar por lá, talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na minha viagem, aonde quer que eu vá, quer dizer, para onde quer que eu vá, eu espero que passarei o tempo com vocês, e sim, com onde eu decidi, porque eu vou, eu espero o quê? Que vocês me ajudem, imagina um missionário apresentando esse projeto para a igreja, olha, eu vou partir para as missões, né, e assim, eu ainda não sei especificamente para onde eu vou, não, mas assim, para onde quer que eu vá, espero dos irmãos a contribuição para essa finalidade, quantos chamariam, quantos chamariam esse missionário assim, que missionário leviano, não tem planos, não sabe para onde vai, mas irmãos, é que Paulo entendia, que se Deus não falasse especificamente o que ele queria, ele era livre para decidir o que ele achava que era, melhor, verso 7, dessa vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem, espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir, mas permanecerei em Éfeso até o Pentecostes, porque se abriu, vocês estão comigo aqui? Vocês estão comigo gente? se abriu para mim uma porta ampla e promissora, diga comigo, uma porta, porquê que Paulo queria permanecer em Éfeso? Porque tinha se aberto para ele uma porta ampla e promissora, agora vem comigo para a segunda aos Coríntios, Segundo aos Coríntios capítulo 2, verso 12, tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Tem alguém comigo? Olha isso, estou acabando, gente presta atenção, quando cheguei a Troade, para pregar o Evangelho de Cristo, então Paulo falou assim, eu vou ficar em Éfeso, vou ficar em Éfeso, porque abriu-se uma porta para mim aqui, de grande oportunidade para pregar o Evangelho, amém? Paulo permaneceu lá, pelo menos três anos em Éfeso, mas olha o que ele fala aqui, quando eu cheguei em Troade, para pregar o Evangelho, eu vi que o Senhor havia me aberto, uma porta, quem é que abriu a porta irmãos? Lá em Éfeso, o texto fala que foi Deus que abriu a porta para ele pregar, sim ou não? Não, fala que se abriu uma porta, e que Paulo aproveitou a porta que havia sido aberta, para pregar o Evangelho, ele chega em Troade para pregar, e ele viu que Deus havia aberto uma grande porta para ele, uma porta para ele pregar, vocês estão comigo? Verso 13, ainda assim, não tive sossego no meu espírito, porque não encontrei ali o meu irmão Tito, por isso, despedi-me deles e fui para Macedônia, peraí irmãos, peraí, peraí, vocês estão comigo aqui? olha isso, Paulo chega em Éfeso, se abre uma porta para ele, ele permanece ali três anos pregando a palavra, ele vai embora, chega em Troade, e Deus abre uma porta para ele, Deus abre uma porta para ele pregar, só que ele fala assim, não tive paz no meu espírito, porquê que não tive paz? porque ele não encontrou alguém muito importante para ele, chamado Tito, e ele preferiu deixar a porta que Deus tinha aberto, de pregar o Evangelho para uma cidade, para ir atrás de uma pessoa, aí você fala assim, que isso? Que isso Paulo, que absurdo, você abriu mão da porta que Deus abriu, para pregar para uma cidade, para ir atrás de uma pessoa, eu acho que eu conheço alguém que também falou, que deixaria 99 ovelhas em um aprisco, para ir atrás de uma única ovelha, que se havia perdido, eu acho que eu já ouvi alguém falando isso, e o nome dele parece que é Jesus Cristo de Nazaré, a pergunta, gente, a maior parte de nós também fala assim, Deus abriu a porta, vou cair para dentro, Deus guarda o título lá, Senhor em nome de Jesus, a pergunta é, se nós pudéssemos falar assim para Paulo, Paulo, explica para nós então, quais eram os parâmetros que você usava para tomar a decisão, porque cara, se abriu uma porta no Senhor, você decidiu ir embora, Paulo, fala para nós, como é que você faz escolhas, de que forma você decide, a sua vida, quando Deus não é claro com você, quais são os parâmetros que você usa para fazer as suas escolhas, vocês estão comigo aqui? e em primeiro lugar, Paulo diria, eu tenho valores, eu tenho valores, faz atenção gente, entre uma, entre uma grande oportunidade, mesmo que ela venha do Senhor e pessoas, Paulo não tinha, não titubeava, ele sabia que pessoas eram mais importantes do que oportunidades, e tinha valores, você quer fazer escolhas sensatas na sua vida, quando Deus não der para você direção clara, do que você tem que fazer, você quer fazer escolhas que glorifiquem a Deus, mesmo tendo liberdade para decidir, você precisa ter critérios, você precisa ter valores, você precisa ter valores que norteiam a sua vida, Paulo entende, eu tenho valores, e aí fica mais fácil, como escolher, entre a loira, a morena, ou a japonesa, valores, quais são os valores, se os valores forem beleza, status, isso ou aquilo, vai ficar complicado, porque se as três meninas forem bonitas, você vai entrar em desespero, se os três meninos forem bonitão, a pessoa, os três vão batir, mas a questão não é a beleza, são os valores, Paulo tinha valores, o que é mais importante, ser bem sucedido profissionalmente, ou cuidar da minha família, o que é mais importante? O que é mais importante, aproveitar uma grande promoção, e perder meu casamento, ou, preservar o meu casamento mesmo, diante de uma grande promoção? Irmãos, nós precisamos de valores, 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 exemplo, Azulato, eu preciso mudar de Orlando, porque Orlando é muito ruim de trabalho, eu preciso ir lá para a repimboga da parafuseta, porque lá tem um salário melhor, a pergunta é, você já considerou, se lá tem uma igreja digna de você congregar? Você já fez esse questionamento? Se lá você vai encontrar um remanescente santo de Deus, que teme o Senhor, você vai ouvir a palavra, ser cheio do Espírito Santo, ser direcionado, porque se na sua vida o único valor que te move, é o valor do dinheiro, você está perdido, Paulo diz que o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males, e aqueles que se enveredam por esse caminho, terminam em grande ruína, meu filho, você precisa de valores, valores sensatos, e aí vou dar um exemplo para você da minha vida pessoal, quando eu decidi vir para os Estados Unidos, eu não tinha motivo nenhum para vir para cá, a não ser, claro, o convite do pastor André, uma direção de Deus que surgiu no nosso coração, mas gente, falando abertamente com vocês, ministerialmente falando, eu estava no melhor momento do meu ministério, eu estava com um projeto gigantesco, de gravar um CD juntamente com o Juliano Som, levar a conferência Livres para Belo Horizonte, muita coisa para acontecer, viajando mais de 20 vezes por mês, ministrando em vários lugares, conhecendo várias pessoas, tendo respeito de várias pessoas, ministerialmente falando, não tinha sentido nenhum eu vir para cá, só que quando eu olhava para o meu lado, eu olhava para a Virgínia, eu vi uma pessoa, que não conseguia se encontrar ministerialmente, não conseguia fluir nos dons, eu fluindo, pau quebrando, ministrando, acontecendo, e a Virgínia travada, por quê? Porque ela olhava para o meu ministério acontecendo, ela falava assim, eu não consigo me encaixar nisso, eu não fiz parte da construção, então eu não consigo me ver parte dessa realidade, e eu falei com ela, eu falei assim, amor, então nós precisamos começar alguma coisa juntos, nós precisamos construir algo juntos, para que você possa ter essa liberdade, de se sentir realizada também, irmãos, quando o André falou comigo, Zulato, topa vir embora, o que você acha que eu pensei? A primeira coisa que eu pensei foi, essa é a oportunidade de ver a minha família florescer para Deus, essa é a oportunidade de ver a minha esposa florescer para Deus, vale o sacrifício que for, eu vou sacrificar uma história, 16 anos, pastoreando uma igreja, para ir para um lugar que as pessoas não me conhecem, não sabem quem eu sou, não conhecem a minha história, não sabem as lutas que eu passei, não tem problema, vale a pena pela minha casa, vale a pena pela minha família, vale a pena pela minha esposa, vale a pena para ver ela florescer, valores, você precisa de valores, quando a gente casou, Virginia tinha um emprego top, numa companhia top aqui dos Estados Unidos, vários benefícios, vários, chance de promoção, de crescer na carreira dela, e eu, sabe o marido, e aí meu amor, nós vamos fazer o quê, vamos ficar aqui na América, ou vamos para o Brasil, olha a Virginia, a Virginia falou isso, eu não pedi nada dela, ela falou assim, Zulato, o seu ministério, o seu chamado, o que Deus está fazendo para você, lá no Brasil, é mais importante, do que a minha estabilidade, no meu ramo do trabalho, nós vamos abrir mão de tudo aqui, e vamos fazer o que Deus está te falando para fazer, como é o nome disso? Valores, você precisa de valores, valores, segundo, vocês estão comigo aqui? Segundo, Paulo diria assim, cara, você precisa em primeiro lugar, de valores, uma ética, escuta essa frase, escuta essa frase, deixa eu só falar isso aqui, que isso aqui é importante, não force portas que Deus não abriu, não cheguem em lugares baseados em mentira, não sacrifique os seus valores e a sua ética para ter alguma coisa, não sacrifique a sua consciência diante de Deus, é melhor perder, é melhor perder, do que ter algo errado, amém? é melhor você perder algo, do que ter essa coisa da maneira errada, a transgressão da ética, a transgressão dos seus valores, não é um bom caminho para você tomar decisões, segundo, então primeiro, valores, amém? Segundo, tenha prioridades, você precisa ter prioridades na sua vida, o que é mais importante para você? O que é que precisa estar em primeiro lugar na sua vida? O que é que precisa estar em segundo lugar na sua vida? Exemplo, o que é que você não negocia? porque presta atenção, gente, se você não tiver, prioridades, você vai ser, tipo, devorado pelas muitas propostas, porque muitas propostas vão surgir para você, hoje eu estava almoçando com um jovem aqui da nossa igreja, um menino que, profissionalmente ele é extremamente bem sucedido, Deus está abrindo muitas oportunidades para ele, só para vocês terem ideia, ele fechou um contrato, há duas semanas atrás, e, jogou o contrato dele no LinkedIn, em dois dias ele recebeu mais de 50 propostas, dois dias, como que esse jovem toma uma decisão com 50 propostas? Cara, esse cara tem, prioridades, então ele trabalha com, tecnologia da informação, eu não mexo com esse negócio, eu não faço isso, eu não saio mais de casa, eu trabalho home office, e foi colocando, foi colocando, e as prioridades dele, afunilaram para que ele tomasse a decisão, por um lugar, se você não tem prioridades, qualquer coisa serve para você, prioridades, eu não abro mão do meu tempo com Deus, outro dia atrás, eu estava, estava conversando com um jovem aqui da nossa igreja, ele falou assim, Zulato, eu não abro mão do meu tempo com Deus, não importa, eu posso perder dinheiro, mas não abro mão do meu tempo com Deus, isso é, prioridade, prioridade, eu não abro mão do meu tempo de estudo, eu não abro mão disso, eu não abro mão daquilo, eu não abro mão daquilo, preste atenção, se tudo na sua vida, você abre mão de tudo, para agarrar a oportunidade que chega, você nunca vai chegar em lugar nenhum, meu filho, você precisa ter prioridades, essas são as minhas prioridades, e por último, e eu fecho aqui, você precisa ter paz, diga comigo, valores, diga prioridades, e diga paz, mais uma vez, então como é que Paulo tomava a decisão dele? Ele fazia o que ele achava que era certo, a partir do quê? Seus valores, suas prioridades, e paz, fica de pé, e abre nesse texto comigo, rapidinho, Colossenses 3, tem alguém sendo abençoado aí? Colossenses 3, verso 15, paz, diga comigo, paz? O que é paz? Porque tem muita gente que fala assim, não, eu estou cheio de paz, para tomar essa decisão, o mundo está acabando a volta dele, o Paulo está quebrando a volta dele, e ele diz, não, eu tenho paz, a família está em caos, relacionamentos quebrados, comunhão na igreja rompida, não, mas eu estou em paz, a pergunta é, quando Paulo fala assim, nós precisamos ter paz, o que é isso? Colossenses 3, 15 fala assim, que a paz de Cristo, diga comigo, de Cristo, seja o juiz do seu coração, presta atenção, visto que vocês foram chamados, para viver em paz, como membros de um corpo, e sejam agradecidos, habite ricamente em vocês, a palavra de Cristo, que ela te ensine, que ela te aconselhe, junto com outros irmãos, que ela te dê sabedoria, e uma capacidade de cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, cheio de gratidão a Deus, no seu coração, que a paz de Deus, dê a você, o senso, de que não importa, o que você está fazendo, seja com palavra, ou em ação, Deus está sendo glorificado, e que no final de tudo, o nome de Deus, vai ser honrado através de você, presta atenção, o que é essa paz? Eita glória! O que é essa paz? Primeiro lugar, essa paz, essa paz, que você e eu precisamos, para tomarmos decisões, em primeiro lugar, ela é um sentimento coletivo, Paulo diz que essa paz, está ligada a comunhão, com outros irmãos, ou seja, quando você vai tomar uma decisão, e você compartilha essa decisão, com outras pessoas, que estão a sua volta, essas pessoas olham para você, e falam assim, cara, pode tomar essa decisão, porque, mano, nós estamos com você, eu sinto que Deus está nesse negócio, vocês estão comigo aqui? É um sentimento coletivo, exemplo, imagina eu falar assim, amor, Deus falou comigo, para a gente, vender tudo, e mudar de país, e a Virgínia fica doida, será que Deus está nesse negócio? assim ou não? Não, a paz é coletiva, segundo, essa paz é julgada, pela palavra de Deus, Zulato, eu estou vivendo, num relacionamento, em pecado, mas olha, eu estou com paz para isso, essa paz, não é a paz da palavra de Deus, porque, se você estivesse julgando a sua paz pela palavra, você ia perceber, que pela palavra de Deus, não dá para você ter paz, num relacionamento que está cheio de pecado, terceiro, essa paz é consensual, na multidão de conselhos, ou seja, eu chego para o pastor Zulato, pastor Zulato, estou pensando em tomar essa decisão, às vezes é uma decisão arriscada, mas eu queria ter conselho, e aí eu falo assim, cara, pode fazer, acho que Deus está com você, ô irmão, faz isso não, aí peraí, falei com o pastor Zulato, vou falar com o pastor Léo, pastor Léo, conversei com o pastor Zulato, sobre esse assunto aqui, e ele falou comigo, que ele não acha que é muito bom, aí o Léo, cara, eu concordo com o Zulato, eu acho que não é muito bom, aí vai no pastor Samuel, pastor Samuel, conversei com o Zulato, conversei com o Léo, apresentei esse propósito, e eles falaram que não é bom, e o pastor Samuel também não, porque na multidão de conselheiros, existe, sabedoria, deixa eu dizer uma coisa para você, não é pedir conselho dos seus amigos, que dizem para você o que você quer fazer, é pedir conselho para pessoas, que tenham mais sabedoria com você, e experiência para ajudarem você, a perceber realidades do que você quer fazer, que talvez você não tenha visto, escute isso aqui, quando o Roboão herdou o reino, o pessoal da nação falou para ele assim, cara, cuidado, os mais velhos, os anciãos, cuidado, reduz os impostos, o pessoal vai gostar de você, daqui a um pouco as coisas vão voltar, e você vai ver, aí o Roboão falou assim, ah, diminui o imposto, não, procurar os meus amigos da minha idade, e aí galera, o que nós faz? Diminui o imposto, ou quebra tudo aos amigos? O que é isso irmão, quebra tudo, que o seu dedo mindinho, seja mais grosso, que a coxa do seu pai, pesa a mão nesse povo, para eles saberem, o que vai acontecer, o Roboão seguiu o conselho do quê? Dos amigos, dos amigos, a nação se dividiu, ele perdeu mais da metade do reino, busque sabedoria de gente mais velha, escuta o seu pai, meu filho, escuta a sua mãe, você acha que o seu pai, a sua mãe quer o seu mal? Seu pai, a sua mãe quer o seu bem, para de ser cabeção, Quarto e último, Paz, essa paz, ela tem que acontecer, ligada a um momento de devoção, a um momento de louvor, em outras palavras, tipo assim, você precisa dizer assim, em nome de Jesus, eu estou tomando essa decisão, estou tomando essa decisão aqui, em nome do Filho de Deus, dando louvores a Ele, meu filho, presta atenção, se a sua decisão, se você não puder fazer isso, estou tomando isso aqui, em nome de Jesus, para que Ele seja glorificado, não faça, porque Paulo diz que no final de tudo, o que precisa acontecer, com o que você está decidindo, é Deus ser glorificado, com aquilo que você está fazendo, se no final, Deus não recebe glória, você não tem liberdade para fazer, amém? Paulo diria isso, eu sou livre para fazer o que eu quiser, mas como é que eu tomo as minhas decisões? Primeiro, eu tenho valores, segundo, eu tenho prioridades, para mim o título era mais importante, do que a porta que Deus abriu, e é por isso que eu larguei a porta, fui atrás do título, eu tenho prioridades, gente para mim é mais importante que dinheiro, gente para mim é mais importante que oportunidade, gente para mim é mais oportunidade que conforto, gente para mim é mais oportunidade do que vantagens, gente, prioridades, e por último, eu tenho paz, uma paz que vem da palavra, uma paz que vem da minha consciência diante de Deus, uma paz do conselho que eu recebo de outras pessoas, uma paz dos relacionamentos próximos a mim, eu tenho paz em Deus, alguém está sendo abençoado aqui? fecha os seus olhos, ô gente, no começo do culto, eu tive uma impressão muito forte no meu coração, eu via Deus batendo estacas, gente, eu via, eu via, como se fosse, uma casa, uma tenda, sei lá o que era, e eu via Deus colocando estacas, grossas, e batendo, ou seja, Deus está estabelecendo fundamentos, irmãos, para aquilo que Ele vai edificar na sua vida, fecha os seus olhos, Deus, obrigado por essa noite, nem sempre nós conhecemos a Tua vontade soberana, nem sempre nós entendemos a maneira como o Senhor está conduzindo os seus propósitos, mas pai, conhecer a Tua vontade soberana, não vai nos ajudar, nem sempre vai nos ajudar, a lidarmos com as dúvidas, as incertezas, a respeito das decisões que precisamos tomar, o que o Senhor espera de nós na verdade, é que a gente entenda, que nós somos livres para decidir aquilo que o Senhor não fala claramente, se nós estivemos pautados, em valores corretos, se nós estivemos pautados, em prioridades, e sermos guiados pela Tua paz, nós saberemos Deus, que ainda que não seja claro para nós, nós estaremos andando segundo o conselho da Tua vontade, quebra cadeias aqui Senhor, estruturas de mente que tem aprisionado muitas pessoas, pessoas que a vida parou, pessoas que estão estagnadas, pessoas que não fazem planos, não tem sonhos, não tem projetos, e a razão da falta de sonhos, planos e projetos, não é porque o diabo roubou o sonho dessas pessoas, não, é porque elas mesmas pararam de sonhar, porque elas acham que o Senhor vai sonhar para elas, quando o Senhor está dizendo para elas, sonha meu filho, planeja meu filho, eu quero ver os Teus sonhos, coloca eles na minha mesa, joga eles aqui, vamos discutir sobre eles, eu quero orientar você em como viver, os planos e propósitos do Seu coração, que resultam na glória do meu nome, tira o medo aqui Senhor, o medo de errar, o medo de não acertar, pessoas que estão aqui a isolar, eu não sei, se eu faço a faculdade A, B ou C, meu filho, entra em alguma em nome de Jesus, se você não gostar, troca de curso, mas não fica parado, não vive nessa inércia em nome de Jesus, não tem a ver com acertar querido, nessa perspectiva do mundo né, acertar, não, tem a ver com estar disposto a fazer a vontade de Deus, Deus está muito mais preocupado com a motivação, com o que você faz das escolhas, do que certamente de fazer todas as escolhas certas, ajuda-nos nisso Senhor, ajuda-nos nisso por favor, por favor, por favor, não queremos ser uma igreja de pessoas, que vão sepultar seus sonhos, planos e projetos, mas que colocam a sua cara na história, colocam seus planos para funcionar, crendo que o Senhor é com eles, como a tua palavra diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver, faça isso Senhor, em nome de Jesus, você pode levantar suas mãos e agradecer o Senhor comigo essa noite, um minuto, um minuto, vamos gastar um minuto só agradecendo, agradeça o Senhor, vamos lá Raip, por favor, me ajudem a expressar gratidão a Ele, pela sua palavra, Obrigado Deus, Obrigado Deus, Obrigado, Obrigado, Obrigado Senhor, Somos livres em Ti, somos livres em Ti, cheios da Tua palavra, cheios do Teu propósito, cheios da Tua vontade Senhor, em nome de Jesus, somos gratos a Ti Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e o consolo que vem do Espírito, seja com o povo de Deus, aqui, e espalhado em toda a terra, desde agora e para sempre, quem crê, diga, Amém, você pode aplaudir o Senhor, Glória a Deus, A Ele a Glória, a Ele a Glória, a Ele a Glória, a Ele a Glória para sempre, Amém, Vamos, 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 a Ele, e a Ele a Glória, Glória a Ele a Glória, a Ele a Glória, Glória a Ele a Glória, a Ele a Glória para sempre, Amém, Diga a Ele a Glória, e a Ele a Glória, a Ele a Glória, Tua Igreja te exalta, Jesus, Oh, Tua Igreja te adora, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Brilhante Estrela da Manhã, Raiz de Davi, Raiz de Davi, Rosa de Saró, Lírio dos Vales, e a Ele a Glória, e a Ele a Glória, e a Ele a Glória, para sempre, para sempre, eternamente, bendito é o Cordeiro de Deus, cadeias são quebradas, E a Ele a Glória,